Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Nós estamos no dia vinte e oito de outubro, é uma sexta-feira, terminando quase a nossa semana, né? E você que é devoto aí de São Judas Tadeu, hoje é dia de São Judas Tadeu. Nós comemoramos a festa de dois apóstolos, São Judas Tadeu e São Simão, né? Portanto, duas pessoas muito, muito interessantes. Esse Simão, ele é chamado de Zelota, é uma figura interessante, porque Zelota era os judeus, eram os judeus que entravam na guerra contra os romanos, só que era guerrilha, né? Então veja, Jesus tinha o Mateus, o Levi, que era, trabalhava para os romanos. E nós temos aqui o Simão, que era o contrário, que brigava, lutava contra os romanos, né? Como é que dava certo, deu certo aquele, aquele, aquela turma que estava com Jesus? É interessante. E São Judas Tadeu, uma pessoa muito querida, como nós sabemos, não é? E nós temos aqui nas nossas leituras, no trecho do Evangelho de Lucas, conta lá o chamado dos doze apóstolos, estão lá o Simão, Zelota, né? O Judas também, o Judas Tadeu. Mas a primeira leitura é tirada da carta que nós lemos, a carta de São Paulo, os Efésios. E São Paulo compara a igreja aqui a algumas coisas. Ele diz assim, nós somos concidadãos dos santos. Veja que bonito, né? Somos concidadãos dos santos, quer dizer, no céu, desde já, desde já, mas no céu, plenamente, nós vamos estar lá do dos santos. Seremos concidadãos dos santos. Depois ele diz, sois da família de Deus, quer dizer, somos a família de Deus. Você lembra, nesses dias nós lemos alguns trechos, São Paulo dizendo justamente isso, o nome de família nossa agora é o nome de Deus, né? Então, nós somos a família de Deus. Depois ele compara a igreja também a um edifício, a uma casa, né? Então, essa casa tem o fundamento. Qual o fundamento? Os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Então, o fundamento da nossa igreja, principal, a pedra principal é Jesus Cristo, mas também os apóstolos e os profetas, os apóstolos que levaram a igreja pelo mundo inteiro. Como nós sabemos, depois continuou a missão nos bispos, nos padres, nos leigos, em todos nós. Bom, depois ele vai dizer, é nele, quer dizer, que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. Quer dizer, não é uma construção qualquer. Nós somos a igreja, é uma construção que é um templo em que Deus mora, o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. E também, vós também sois integrados nessa construção para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito Santo. Veja, portanto, nós participamos dessa construção, portanto, é uma construção de pedras vivas, não é de tijolo, de pedra, mas pedras vivas, que somos nós. E é um templo, Deus mora dentro de nós pelo Espírito Santo. Então, nós estamos nessa construção, nessa igreja de Jesus Cristo. Veja, portanto, como é uma coisa muito bonita. E ele fala aqui dos apóstolos como o Alicerce, o principal é Jesus, mas os apóstolos e os profetas também. Então, aqui a gente vê o lugar realmente importante de São Judas Tadeu, de São Simão, de São Pedro, São Bartolomeu, São Mateus, né? Todos aqueles apóstolos, os dois apóstolos de Jesus Cristo. Então, vamos lembrar disso, né? Lembrar que nós somos uma igreja que é a igreja de Jesus Cristo, é católica, que é para o mundo inteiro, é apostólica, que está construída sobre os alicerces também dos apóstolos e é também romana, porque São Pedro, o apóstolo, que ficou à frente da igreja, em nome de Jesus. Tá bem? Então, agora, uma bênção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger e aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José e de todos os santos, desça sobre ti, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém. Olha, bom final de semana, se Deus quiser, segunda-feira, nós estaremos juntos de novo. Até lá. Palavra do dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.